Então usando ainda esse nosso exemplo, com 101 sendo a entrada, e lembrando que a gente usa zeros para fazer essa descarga do que estava na memória do código, do codificador, de tal maneira que leve ela para um estado de repouso com apenas bits zeros. Mas então bora fazer o computo aqui, a mensagem foi mapeada para um polinômio, então aqui 101 fica 1 mais x2, note que esse zero faz com que não haja o x, e sim só o x elevado a zero que é 1 e o x elevado a 2. Pois bem, aí o polinômio gerador era 1 mais x mais x2, a gente faz a multiplicação e aguarda. Faz a mesma coisa aqui para o segundo polinômio gerador, a mensagem é a mesma, 1 mais x ao quadrado. E agora esse polinômio gerador é distinto, ele é 1 mais x4 e fica desse jeito. Agora a gente pode reorganizar para a gente fazer o entrelaçamento. O que é o entrelaçamento? Eu vou pegar os bits que estão saindo correspondentes ao monômio de x elevado a zero, ou seja, o primeiro dele, que é o x elevado a zero, eu vejo que o primeiro polinômio gerador gerou um bit 1, eu estou colocando aqui, e o segundo também colocou um bit 1, eu estou colocando aqui. Mas no segundo, que é o monômio da ordem 1 aqui, que é x elevado a 1, esse bit 1 vem aqui do gerador 1, eu coloco. Mas no caso do segundo polinômio gerador, o bit resultante foi zero, tanto que ele não aparecia aqui, está vendo? Então nesse entrelaçamento tem que levar em conta que aqui significa zero vezes x, mais zero vezes x ao quadrado, está aqui, mais zero vezes x ao cubo. De tal maneira que esses zeros vão aparecendo aqui, e após esse entrelaçamento eu tenho a minha saída, a sequência de print words, que seria 1, 1, 0, 0, 0, como a gente já viu com as outras representações.